Equipa conjunta, composto Rússia, Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, na Comissão Anticorrupção, ralou a prensão, busca do Ministro, Assunto, Parlamento, na Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira, Zerónimo, relaciona o caso Setevox, RTT-LP. Segunda-feira, semana, e a hora estucoa, no limenuto, todo nulo, Equipa conjunta, continuo a ejecuta, mandado a prensão, busca do domiciliário, Rússia, Tribunal Distrital, Dili, Rússia, continuo a prensão, busca do domiciliário, Bahia, Ministro, Assunto, Parlamentar, na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, no IHRA, Bibangné, ralou a mocha, identificação, Bahia, Fátima, Gabinete, Ministro, Assunto, Parlamentar, na Comunicação Social, Nian, IHRA, Palácio, Governo, IHRA, Processo, Apreensão, no Busca, Domiciliário, NeBKAK, HALO, Bahia, Mapões, Francisco Zerónimo, CACFOTE, Laptop, IDA, no Documentos, Comprativo, no CACA, Segura, Quedas, Rodi, Haclean, Processo, Investigação. Enquanto IHRA, Processo, Apreensão, no Busca, Domiciliário, Equipa, CACMOS, HALO, Busca, Bacareta, Estado, Ministro, NeBEMAR, Carrochapa, Matrícula, 00-006, DIGUE, NeBEM, Mapões, Francisco Zerónimo, UZABAYBAN, Rodi, HALO, Atividade, Serviço, Nian, IHRA, Processo, Apreensão, no Busca, Domiciliário, NeBK, HALO, Bahia, Mapões, Francisco Zerónimo, Rússi, Palácio, Governo, Bahia, Difícil, Federação, Futebol, Timor-Leste, NUNE, Equipa, CACMOS, HALO, Apreensão, no Busca, Bahia, Difícil, Referê, Rodi, Continua, Recolhas, Documentos, Balum, MOLO, KALO, TAM, Busca, Bahia, Mapões, Francisco Zerónimo, NIA, Residência, e o município de Likisá. Equipa Reportagem, Estel News.